13 graus no estádio municipal. Nem o frio, nem o Macaé abalam a confiança do Galo. A gente vai pra cima, né? A obrigação nossa é de fazer o dever de casa e conseguir os três pontos. No Macaé, Arnaldo é a esperança de gols. Temos aqui agora buscar esses três pontos e tenho certeza que não vai ser diferente. E se tiver oportunidade, estaria aí pra marcar. A briga pela vaga na terceira fase começa. E por 24 minutos o jogo é de um time só. Só dá tupi no ataque. Até que Léo Dias perde a bola na intermediária adversária. Contra-ataque. 4 contra 4. William de fora da área acerta o chute no ângulo. Sem chances para PC. Macaé 1 a 0. Wellington muda imediatamente. Tira Léo Dias e lança Jackson. O time melhora, mas não consegue um empate no primeiro tempo. Rossi 1 a 0 é injusto até agora. Realmente chegaram uma vez lá e fizeram gol na gente. Tem que ter calma, tranquilidade e virar esse jogo. O tupi volta para o segundo tempo perdendo por 1 a 0. O resultado tira o galo da competição. Pra mudar o panorama, o Wellington aposta em Jackson, que colocou no primeiro tempo, e também em Euler, pra dar mais dinâmica ao ataque. O time volta cheio de gás. Aos 45 segundos, Alex Rossi cabeceia e Sandro faz grande defesa. Gilberto acerta uma cotovelada em Marinho e é expulso aos 6 minutos. A vantagem de um jogador a mais demora apenas 4 minutos pra se traduzir em gol. Anselmo cruza da direita e Euler de peixinho empata. 1 a 1. Alex Rossi continua atormentando a zaga do Macaé. Sandro salva mais uma. O atacante veterano chama a torcida pra empurrar o galo. O time do estado do Rio se segura enquanto pode. Mas aos 25 minutos, jogada de Alex Rossi, Euler ajeita e Jackson bate à esquerda de Sandro. O gol da virada, 2 a 1. A vantagem de um jogador a mais para o galo termina com a expulsão de Shen. O Macaé busca o gol de empate, que significaria a classificação. São muitas chances perdidas. Repare este lance. Aos 46 minutos do segundo tempo, Jackson perde a bola. E quase, quase, Marcelão acerta o chute do meio campo. Foi por pouco, hein, PC? Final, galo 2, Macaé 1. Tenho procurado manter a serenidade no trabalho, a confiança. O que eu passei pros jogadores no intervalo é justamente isso. Tem trabalho aí. E tem trabalho bom aí pra qualidade técnica que tem em vocês. Então, quer dizer, é só jogar isso pra fora, ter criatividade, botar aquilo que realmente vocês têm pra jogar sem medo, sem confusão, que nós vamos virar o jogo. E o mérito é todo deles, que acreditaram naquilo que a gente tá passando durante esses 90 dias. E eles estão de parabéns. O forte nosso é justamente o grupo. Todo mundo que entra, entra, mantém o mesmo ritmo. E tá aí. Graças a Deus deu certo de novo. Agora só falta saber quem será o adversário do galo na terceira fase. Em campos, o americano venceu o Goitacás por 1 a 0 quando os jogadores do Goitacás começaram um caicai. E o jogo não acabou. O caso deve ser avaliado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva ainda nesta semana.